Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra testar um... não é um lançamento, mas é uma paleta diferente com vocês, de uma marca diferente, que eu não posso dizer nem qual é, porque eu não sei ainda, não é mesmo? Seguinte, a minha esposa, digníssima, está aqui atrás, ela vai participar do vídeo da seguinte forma. Eu comprei algumas paletas no final do ano passado, comecinho desse ano, antes de rolar aquela crise do ano poder, mas comprar o lançamento e tudo mais, eu comprei porque estava no preço muito, muito bom, e eu achei justo que ela escolhesse uma dessas paletas pra nós, pra gente testar aqui juntos, e vai ser um testando essa paleta e uma que fala ao mesmo tempo, tá? Faz tempo que a gente não conversa, vim conversar aqui com vocês hoje, algumas de vocês me pediram, eu achei muito justo, realmente acho que faz mais de mês que a gente não conversa, enfim. Tá, então são, no total são cinco paletas que estavam assim, de verdade, numa promoção muito, muito boa, eu comprei com a Sarinha da Rosa Lima Shopping, e o que eu vou fazer? Eu vou mostrar todas essas paletas pra Amar, e ela vai escolher uma delas pra gente, tá? Então, amor, a gente filma com o seu, será? Pra mostrar as paletas? Fechou. Melhor, né, eu acho. Tá, então eu vou parar aqui esse vídeo, e a gente vai continuar o mesmo vídeo no celular dela, que daí eu vou mostrar as paletas pra ela, e vocês vão acompanhar todas as opções que tem, inclusive vocês podem também dizer qual vocês querem depois dessa, que vai ser hoje que eu trago pra vocês com o maior prazer. E, enfim, bora lá então ver quais foram as paletas que eu comprei, e qual vai ser a escolha da minha digníssima, não é mesmo? Então, vamos lá. Muito bem, cá estamos então com as paletas, aqui eu deixei uma no plástico bolha pra ilustrar como que a Sarinha, do Rosa Lima Shopping, me manda as coisas, ela mandou todas as paletas, todas, tá? As cinco, no caso, embaladas com plástico bolha, tá? Eu tirei porque, né, eram muito, ia ficar três, não pode tirar. Mas, enfim, elas vêm todas assim, eu vou começar pela de baixo. Então, assim, eu nunca tinha comprado paletas dessa marca, e eu já tinha ouvido muitas meninas, inclusive a Duda, a Gabi Machado, várias falando sobre essas paletas, sobre a qualidade dessas paletas. E aí eu quis comprar pra gente testar, e como eu tava numa promoção muito, muito boa, eu acabei comprando três, tá? Eu paguei, tipo, assim, nem cem reais nelas, e elas custam dos cento e cinquenta pra mais. Então, ó, vamos lá. Mozinho, presta atenção. Primeira cor. O que eu não gostei tanto na embalagem, eu admito, é isso aqui, ó, tá vendo? Que dentro das paletas venha mais um plástico bolha, que daí eu acho que é da própria marca. Só que, tipo, cem, ó, tá vendo que fica sacudindo? Tanto que vai ser a primeira vez na história das minhas paletas que eu vou jogar as caixinhas fora. Porque não tem sentido. Não tem sentido isso aqui, entendeu? Hashtag fora caixinha. Você entende, né, que não tem sentido. Não tem sentido, gente. Então, ó, ela vem assim, solta e esquisita lá dentro. O nome dessa paleta se chama The Sarabian by Ruvias, tá? Que é aquela marca daquela maquiadora, é maquiadora, eu acho, negra, famosíssima. E a primeira opção de paleta é essa. Você acha que nem apareceu brilho? Ó, dá pra ver? É porque, tipo assim, dessas... Mozinho, você, mais que tudo, presta atenção que você vai escolher. Primeiro vídeo de comprinhas, basicamente, que eu faço com vocês, hein? Eu nunca mostro as coisas que eu compro, eu só vou mostrando como eu vou usando. Tá. Essa é a primeira opção. Então, essa é a Sarabian, The Sarabian by Ruvias. Aí temos a segunda opção, que é The Festival by Ruvias. Que é aquela mesma tristeza, né? A embalagem é linda, maravilhosa, só que aí... Inútil. Tipo assim, a paleta sacudida... Eu não entendi a finalidade dessa embalagem. Mas para de chacoalhar as paletas. É que me dá uma agonia isso, entendeu? Me dá uma agonia, eu não vejo sentido. Caga, tem que consertar. Não, não vai cagar, não. Elas são muito densas, não tem espaço pra cagar. Quando elas vieram, uma coisa importante de falar, elas vieram também com uma película de proteção, sabe? Que eu tirei porque, no caso, só serve pra estragar as sombras. Pra você puxar errado, bater na sombra e cagar tudo. Mas elas vieram, tá? Também com a película de proteção. As cores são essas. Olha essa, que coisa mais maravilhosa. Ó. Gente, é muito bapho. Eu não vou meter o dedo por motivos óbvios, né? A gente vai descobrir isso em vídeo. Essa aqui, ó. Ela tá muito azul pra vocês aí. Aqui ela é mais esverdeada, tá? Ela não é tão turquesa assim, não, quanto tá aí pra vocês. Ela é mais escura. Mais escura e mais esverdeada. Então, essa foi The Festival by Rúvias. A próxima... É uma das que eu mais queria. Que é a The Masquerade. Mini by Rúvias. Porque a outra é muito grande. Muito bem. Continuando. Essa daqui, então, é a The Masquerade Mini by Rúvias. E olha que paleta linda. Eu não pude resistir. Olha isso aqui. Tem uma colinha aqui, que já me deixou incomodada. Ó, o que eu mais gostei nessa paleta é que a gente tem um turquesa. A gente tem um royal. A gente tem um verde. A gente tem um royal um pouquinho mais escuro. E... Não. Não. É, não. Tá certo. Um royal um pouquinho mais escuro. Um roxo. Olha, vários tons. Tem esse rosa com brilhos dourados. É muito diferenciado essa paleta. E foi por isso que eu escolhi. Eu queria tons mais coloridos, assim, do Rúvias. Eu não queria tão básico. E nessa daqui, na verdade, ela contempla bem os tons básicos que eu gosto. Que são mais avermelhados, ó. Uma proposta, tipo, eu posso fazer tanto o mais avermelhado como o mais marronzinho. E tem pra mesclar. Tem cor pra tudo que é coisa. Então, enfim. Essa foi a The Masquerade Mini. Rúvias. Que finaliza as da Rúvias que eu comprei. Aí, agora, a gente tem uma marca. Que a do senhorita Karim Bacchini fala muito. Que é a Kaleidos. Olha essa embalagem. Que primor. Olha isso. E a gente já morre na embalagem, né? Aí, vem aqui pra puxar. Não é sempre que eu consigo, né? Porque quem já me conhece, já sabe que eu sou a pessoa que apanha na embalagem. Eu consegui essa pelo outro lado. Então, vai ser como eu vou abrir. Mas tem, tá, gente? O lado certo de abrir. É que eu sou a pessoa que não consegue abrir o lado certo. Aí, ela tá aqui dentro. Ó, não fica sacudindo dentro. Essa embalagem fica. Porque ela é belíssima. E a paleta tem uma textura meio emborrachada, assim. Que eu não fico tão feliz. Porque eu sei que ao longo do tempo, isso aqui vai ficar aquele bagulho grudento. Muito horrível. Mas olha isso aqui. Olha, ó. Dá pra ver o brilho? Não dá. Ah, gente. É muito bapho. Essa paleta se chama Futurism 3 Astro Pink. Da Kaleidos, né? Eu sei que eu falei a marca, mas aí a pessoa não consegue abrir. Ó, é difícil ser, ouviu? É difícil. É só ir. Né? Ó. E aí, vem um plásticozinho com o nome de todas as cores. Inclusive. Tá, então, por dentro, ó. Ela tem os nomes das sombras aqui. E tem as cores aqui. E, ó. Olha que coisa belíssima. Dá pra ver o brilho? O nível de brilho, amor? Lindo, né? Morro. Tá. Então, essa foi... Não, é o contrário. Essa foi a Kaleidos Futurism 3 Astro Pink. E daí, a gente tem a última, que também é da Kaleidos. Futurism 4 VR Neon. Neon, né? Aí, essa eu consegui abrir aqui. Essa eu consegui abrir pelo lugar certo. Olha essa embalagem. Olha isso. Eu já morri na embalagem, né? Ó. Ó. Essa a gente vê que tem alguma sombra que vazou de algum lugar, né? Mas olha isso aqui. Gente do céu. É muito lindo. E daí, você abre aqui. Pera, deixa eu inverter. Na minha esposa, tem um surto ali. E... Ó. Esse daqui já caiu o rolê. Eu não gosto desses negócios por causa disso, entendeu? Porque cai, não fica. Enfim. Tem os nomes das sombras nesse plástico, que é uma coisa que eu odeio de fato. E... Você tira... Pera aí. Deixa eu entrar num acordo com ele. Pera. Porque eu tenho medo que ele estrague minhas sombras. Tá. E aí... Aqui estão as cores, ó. As cores e brilhos. Olha esse brilho. Tá vendo? Olha esse rosa. Olha esse dourado, que tem um brilho... Na verdade, ele é um vermelho com brilho meio dourado. É uma cor muito diferentona. Tem esse vermelho, esse laranja, esse amarelo meio levemente neon e esse verde. Enfim. Belíssimas, né? Belíssimas, belíssimas. Estou apaixonada. E é isso aí, gente. Agora a senhora e minha esposa vão escolher qual que ela quer. Que eu faça uma maquiagem. Vai, Muzinho. A senhora e minha esposa precisam... Reolhar as maquiagens, tá. Abrir tudo e olhar. Tá, então vamos lá. Eu vou deixar rolando pra ela fazer isso e eu que vou segurar, então... Jesus. Rezem por mim. Não. Talvez vocês vejam um gato ali, assim. Belíssimo. Amor, isso aqui traz mais pra cá, né? Pra fazer algum sentido a galera ver. Não, tá, mas... Viu? É só um imã. Ela tá sofrendo pra ver também. Mas é... Tá vendo a unha da pessoa? Como que você abre alguma coisa com isso? Ela tá vendo essa daqui, da Kaleidos. Sim. A Futurism Astro Pink. Quer que eu abra? Segura aí pra eu tirar o plástico de cima. Tira esse plástico, pelo amor de Deus. Vamos dar um fim desse plástico que já me deixou nervosa. Não vou meter o nome das cores, tá, gente? Mas eles abstraiam, porque não tô com paciência de ficar com esse plástico. Caindo, correndo risco de cagar minhas sombras. Não, não, não. Não vale enrolar. Hum. Hum. Ela está indecisa. Não, estou tendo ideias. O que significa que ela vai causar. Ela vai escolher aí o que vai acontecer, gente. Estou deixando ser mais emocionante o negócio. Olha minhas bagunças ali, nos espelhos. Minhas ou nossas, né? O ideal, amor, o ideal é que seja pelo menos paletas da mesma marca. Pra não virar tanta bagunça. Porque senão eu, tipo assim... Tem pela cor. Não, tudo bem. Mas o ideal é que seja paletas da mesma marca, porque senão eu não vou conseguir testar direito a qualidade de nenhuma. Se ficar virando uma salada, entendeu? Então vai ser dessa daqui. Caleidos. É. Tá. Essa daqui ela quis dizer Caleidos. Tá, qual das duas? Essa daqui é porque ela tá aberta aí em cima. Sim. Ah, essa daqui. Tá. Como que você vai querer? Esse é evento surpresa, porque eu só falei que ela ia escolher, eu não falei que ela ia dizer como que eu vou fazer. Escolhe as cores. Dessas três aqui. Ou essa daqui e essas duas aqui. Pra fazer de fundo e sem brilho? Isso daqui não brilha? Ah, mas sem usar azul? Sim. Pra que eu esquecer azul? Quero. Como que você vai usar azul? Vou ser obrigada a interferir, gente, nesse rolê, porque eu preciso testar essa azul, eu tô agoniada. Tô olhando pra ela e ela tá assim, me assanhando. Eu tinha pensado nesse azul. O que eu pensei foi fazer um côncavo com essas três. Esquece essa aqui. Essas mates, ó. Essa, essa e essa. E daí eu venho no canto externo meio com essa. E o canto interno com essa. Entendeu? Entendi. É o que eu tinha pensado, era isso. E dá até pra pôr um preto, se você quiser, no canto externo por cima da azul. Porque como a azul vai estar no canto externo e meio, dá pra acrescentar o preto. Pra dar mais profundidade. Aí dá pra usar todas as cores da paleta. O que você tinha pensado? Já usa a paleta toda. Sim, mas fala a sua ideia. Vamos ver aqui qual que é. É, porque segundo eu aprendi, tem que ter um brilho. Certo? Certo. Então seria esse daqui. Tá. E aí? Tipo, esse de base assim, e esses dois meio que esfumados assim. No côncavo? É. Sim. E aí seria o de brilho só esse. É. Também é uma ideia boa. Também é uma ideia boa. Teremos mais um vídeo. É, possivelmente. Possivelmente. Mas é que realmente assim, eu não vou conseguir. De verdade, assim. Não usar esse azul. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse azul. Não sou capaz de ignorar a existência dele, entendeu? E o lado bom é que a gente já testa a paleta inteira. Então, muito bem. A paleta da maquiagem será a Futurism. Cinco. Que será usada inteira. Não. Cinco cacete. Três. Louca, né? Que será usada integralmente para vocês. Certo? Então, let's go pro vídeo agora. Que ela está namorando as outras paletas. Porque elas são lindíssimas, eu sei. Muito mesmo. Enfim. Elas são lindas mesmo. Não são? Sim. Então, bora pro tutorial deste vídeo. Deste vídeo. Dessa paleta. Que no caso é essa, tá? Então, let's go. Muito bem. Paleta escolhida. Então, como vocês puderam acompanhar aí a escolha de minha digníssima esposa, vamos então fazer a maquiagem que combinamos, não é mesmo? Ó. Aqui está essa... Gente, essa paleta é muito bapha. Escolhida em dupla. Escolhida em dupla, no caso. Tá. Vamos abrir a menina. Que é belíssima. Não tem mais os nomes porque, como vocês viram, eu tirei o plástico. Não tem condição, gente. Aquele plástico só serve pra riscar a sombra. E... Mas os nomes são legais. Né? E eu vou começar com esse tonzinho aqui, mais café, e vou subindo, tá? Eu vou dele pra esse, desse pra esse. A ideia é ter os três no côncavo. Certo? Depois a gente vai começar a usar as cores mais emocionantes, que são as com brilho, não é mesmo? Eu não aguento cor com brilho. A gente não tem maturidade pra cor com brilho. Tá. Vamos começar, então, com o pincel 133 de Dye Makeup. Eu mudei de novo o ângulo dos vídeos, acho que vocês já perceberam. E eu quero que vocês me contem aí se vocês gostaram, se vocês viram diferença, se o que vocês preferem, enfim. Eu me sinto melhor e mais confortável com este ângulo aqui. Tentei agora aproximar mais vocês de mim. Vamos ver se deu certo. Deixei pra mim o que vocês acharam. Então, eu vou pegar aquelas três coisas que eu mostrei pra vocês e vou começar a fazer. Só que eu vou uma de cada vez no caso, né? E vamos pra parte do maqui e fala do vídeo. Porque até então a gente só ficou falando de paleta e escolhendo paleta. Tá. É... Seguinte, eu tenho sentido bastante que... Não sei se é uma impressão minha, vocês podem até me deixar isso aí. Mas eu tenho sentido bastante que vocês não estão... Como eu vou dizer? Eu não tenho muito como avaliar isso. Mas a impressão que eu tenho do lado de cá é que vocês não estão curtindo tanto os conteúdos que eu tenho trazido. Porque eu não tenho visto tanto a visualização de vocês nos vídeos. E aí isso me fez pensar no como que a gente pode melhorar isso. Já que a gente não vai ter primeiras impressões. Que acabava sendo o que atraía mais tanto vocês quanto inscritos novos, né? Vocês que eu digo que já estão comigo. E inscritos novos também. Inclusive, se você é novo por aqui, deixa aqui pra mim o que é que você gostaria de assistir. Do que que você sente falta. Que você percebe que não tem mais tanto vídeo. Enfim, o que que você quer ver. O que você procura ver no canal de beleza. E, enfim... Eu fiquei pensando no que que realmente vocês querem ver mesclado no que eu também gosto de gravar. Enfim... Estava eu refletindo sobre essas coisas. Porque, assim, eu tô meio perdida. Sabe, assim, sem o feedback de vocês. Eu fico meio perdida do lado de cá. Do que fazer, sabe? Então, eu percebi que as visualizações caíram bastante. Que vocês estão interagindo bem menos. E aí eu fiquei realmente preocupada em saber se o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês tá sendo legal. Se vocês estão gostando. Enfim, me deixou mais perdida do que eu já tava. Quando eu fiz aquele Maquia e Fala, do começo do ano, onde eu falei que ia mudar o conteúdo do canal. Porque eu não tinha mais como manter tanta aquisição de produto e tudo mais. Que eu expliquei essa parte e tal. Eu já tava perdida, na verdade. Eu já não sabia muito o que fazer. Pra, assim, pra... Como se diz? Pra preencher essa lacuna que ia ficar a ausência de lançamentos, né? Eu já não sabia mesmo muito o que fazer. Então, já foi difícil, na verdade, pra eu criar. Os conteúdos, é claro que vocês me ajudaram e tudo mais. Mas já foi difícil essa parte, sabe? De criação e tudo mais. E com o passar dos meses... Não que tenha passado muitos meses, né? Mas, enfim. Com o passar de... Porque isso aconteceu quase no começo de janeiro. E aí, com o passar de fevereiro e finalzinho de março, que é o que a gente tá. Eu pude perceber que você... Além de ter caído muito as visualizações que eu já esperava. Porque uma das coisas que mais traziam pessoas de fora eram os lançamentos, né? Então, eu já esperava que fosse cair um pouco as visualizações. Mas eu percebi que também vocês que estão aqui estão interagindo menos. Enfim, eu queria entender e saber, conhecer o lado de vocês. O que vocês estão pensando. Enfim, do lado de cá, o que eu posso dizer pra vocês é que eu tô perdida mesmo. Do que fazer... Sabe? Do que vocês querem ver. Isso é um assunto. O segundo assunto... Então, me contem aí o que vocês querem ver, no caso, né? E o que vocês estão achando de como tá o canal. Enfim, o segundo assunto, mas porém não menos importante. Agora eu vou trocar de pincel, tá? Eu vou pegar um pincel menor pra poder fazer o... Usar essa cor berrante aqui. Essa cor linda, maravilhosa. Pra gente ver como que ela vai concentrar. Enfim, não vou usar um tom grande pra ficar mais fácil da gente controlar até onde ela vai. Eu também não quero que fique todo o côncavo nessa cor, tá? A princípio, falando sobre as cores, né? Que eu não falei nada sobre elas. As cores resumam super bem. Pigmentam super bem. São bastante intensas e eu gostei que elas casam muito bem, ó. Vocês não conseguem... Não dá pra enxergar onde tá uma, onde tá outra, sabe? Gostei muito do... Desse quesito das duas, tá? Então, agora eu vou pegar um pincel menor pra fazer a outra parte que eu falei. Deixa eu ver qual que vai ser o pincel menor, no caso, né? Deixa eu pegar o da Bru, que é menorzinho. Se eu achar algum limpo também, no caso. Então, o segundo assunto. Seguinte. Eu não devo, obviamente, satisfações a vocês, mas eu tenho realmente muita consideração por cada um que para e escreve algum comentário pra mim sobre o que gostaria de ver, com sugestões e tudo mais. Então, eu me sinto na obrigação de dar esse retorno pra vocês, tá? Vou pensar que eu tô usando a PPF 20 da Bru. E vou pegar aquela cor que eu mostrei. Então, seguinte. Vocês devem ter reparado que não foram todos os... Esfarela bastante. Que não foram todos os pedidos de vocês que eu atendi, só que eu nunca falei o motivo disso aqui pra vocês. Eu até expliquei um pouco... Olha essa cor. Eu até expliquei um pouco o meu critério pra compra de produto e tudo mais, mas eu nunca expliquei por que que eu não atendi tantos... alguns dos pedidos de vocês, né? O motivo é o seguinte. Quando vocês me pedem algum produto que não combina comigo, que eu sei que eu não vou usar, eu acabo optando por não comprar. Por quê? Porque mesmo quando eu faço desapego das coisas que eu gostava muito e com o tempo eu parei de usar, ou por ter enjoado, ou por ter adquirido outras coisas que eu gosto mais e coisas do tipo, eu não tenho tanto retorno, sabe? Assim, de vocês não compram tanto esses produtos que eu ponho pra desapego. Então, acaba que eu fico com um produto que eu não tô usando mais levemente encalhado aí, e produtos que eu gostava, né? Então, ficam, tipo, alguns produtos encalhados aqui. E eu fico, realmente, assim, com eles encalhados, sem o dinheiro, porque não tenho entrada substancial pra conseguir dar esses produtos pra vocês, que eu daria com o maior prazer, né? Pra quem não se importa em receber produtos já usados. Então, fica essa coisa engessada. E aí, sempre que eu vou comprar um produto, eu sempre paro pra pensar se eu vou usar. Então, esse é o motivo pelo qual eu acabo, às vezes, muitas vezes, não comprando os produtos que vocês indicam. Uma pausa no assunto, só pra mostrar pra vocês, ó. Fica marcado assim, mas é por conta da minha pálpebra, tá? Que tem muitas linhas na minha pálpebra e tal. E agora a gente vai vir com... Vou voltar com o pincel da Dye Makeup, que eu já tava, com um tonzinho um pouquinho mais claro do que esse, que era o segundo tom que eu usei, pra esfumar esse tom, pra ele não ir parar lá em cima, entendeu? Tá, continuando. Então, normalmente, quando vocês me pedem alguma coisa, se não é uma marca que eu não uso, se não é uma marca, se é uma marca que eu não uso, ou marca que eu não fico muito confortável pra usar e tudo mais, eu realmente acabo não comprando, mas não é porque eu não quero atender ao pedido de vocês. É mais porque, na real, eu não vou ter o que fazer com esse produto depois que eu gravar o vídeo, entendeu? Já que eu ainda não tenho... Não acabo não tendo como vender, muitas vezes repassar nos desapegos dos produtos que eu compro. Então, se eu comprar produtos que eu sei que eu não vou usar, aí é que eles vão ficar mais encalhados mesmo, entendeu? Então, porque daí realmente eu não vou chegar a usar nenhum... Sabe, eu vou usar pra fazer o vídeo no máximo, enfim. E aí eu acho que é, assim, como eu vou dizer, uma gastação de dinheiro à toa, entendeu? De um dinheiro que, no caso, eu não tenho. Então, esse é o motivo que, muitas vezes, os pedidos de vocês não são atendidos, tá? E, claro, que normalmente eu não falo isso nos comentários, porque é bem desagradável, né? Porque, às vezes, a pessoa pede... Normalmente, eu imagino que vocês peçam coisas que vocês gostem, que vocês usariam e tal. E aí não vou eu falar que, tipo assim, eu não usaria, enfim, né? Tipo, não cabe a mim julgar as coisas que vocês escolhem, entendeu? Mas também não dá pra eu comprar uma coisa que eu não vou usar. Então, sempre fica essa... Sabe, esse impasse. Mas é por isso, tá? Que, às vezes, vocês me pedem coisas que eu não vou... Então, eu não atendo e... Mas é por isso. Não é por não querer atender, é nada disso, tá? Inclusive, se as marcas mais baratinhas, por exemplo, me mandassem mais coisas, elas provavelmente... Manda mais, mandassem alguma, né? Coisa... Elas provavelmente iriam aparecer por aqui com mais frequência, porque, realmente, eu acabo optando por não comprar tanto dessas marcas. Enfim, é isso. Eu estou muito perdida, voltando ao primeiro assunto, né? Eu tô muito perdida do que trazer pra vocês, do que vocês querem, do que vocês esperam do canal, e de quem tá chegando também, do que tá procurando ver num canal de beleza, enfim, tudo isso. Tá, agora, voltando à maquiagem, eu vou pegar um pincel de aplica-sombras normal, sem grandes novidades, o desse aqui é o da Sigma, o S55, e eu vou aplicar aquele azul. Muito bapho do canto, mais, quase do canto externo pro centro, mais ou menos nessa região aí. E o que que eu ia fazer? Ah, sim, lembrei o que eu ia fazer. Tô aqui separando meus pincéis pra próxima parte. Tá, então, ó, vamos pegar ele aqui, e eu vou ver naquele tom de azul bafônico, que minha esposa não tinha escolhido, mas eu não pude resistir a ele, e vou colocar naquela região que eu falei pra vocês, tá? Com esse pincelzinho de aplicar, e vamos ver se ele vai funcionar, inclusive. E é isso, gente, aí eu queria ouvir vocês. Mas, né, assim, como eu falei, eu tô realmente numa fase, como mudou bastante o canal, enfim, eu tô, assim, até desconfortável pra gravar, porque eu tô perdida do que vocês querem assistir, até pela falta de retorno também de vocês, e acaba que a gente não conversa tanto, porque se vocês não falam comigo, né, e eu tô aqui falando com vocês, mas se vocês não falam de volta comigo, fica meio que uma lacuna aí. Então... Eu fico meio perdida do que é que vocês querem ver, sabe? Essas coisas que eu já falei, enfim. Não vamos ficar repetitivos, né, também. Gente, olha isso! Vocês tão vendo esse brilho? Mano, o que é isso? Quanto mais você esfrega o pincel e puxa, assim, maior é a quantidade de brilho que fica. Mano do céu! Depois a gente vai ter, ainda nesse vídeo, a reação da minha esposa, porque é justo, né? Já que vocês viram ela escolher, já que tudo isso... Olha! Olha esse azul! Gente, eu não tô aguentando esse azul. Deixa eu pegar mais. E, ó... Meu Deus, não me arrependo de ter, assim, feito questão de usar esse azul. Eu tô trazendo quase ele pro canto interno, porque eu tenho reparado... Me falem aí se vocês têm essa impressão também, mas eu tenho reparado que quanto mais eu deixo esse canto interno claro, parece que eu fico com os olhos meio tortos, assim, sabe? Fica esquisito. Enfim, não sei se vocês têm essa impressão da... Você tem essa impressão, amor? Hum? Que eu fico com os olhos tortos quando eu faço o canto interno muito claro? Não sei. Olha este azul! Eu não tenho maturidade pra esse azul. Olha isso aqui! Mano do céu! Gente, não dá esse azul! Olha isso! Meu Deus do céu! O que é essa sombra, cara? E pode ver, ó, que eu aplico, mas eu não só dou batidinhas, eu aplico e arrasto pra baixo. Porque isso faz com que o pigmento... Fica quase o efeito do dedo, sabe? Eu vou, inclusive, testar isso com outras cores de brilho pra ver se rola assim também, né? E assim eu vejo que quase não cai também embaixo, sabe? Enfim. Vou levar o restinho aqui pra cima, no côncavo quase, pra mesclar com as cores que estão no côncavo pra não ficar... Sabe aquela transição dura? Com a parte de trás do pincel, ó, essa parte aqui tá suja, eu vou pegar com a parte de trás o tomzinho mais claro. Vou pegar com bastante vontade, que é um roxinho... Mano, é lindo esse tom. E vou colocar no canto interno. Ó. Meu Deus! Eu não tava pronta pra esse tom. Não, eu não tava. Eu não tava pronta pra essa paleta, gente. Olha isso aqui. Mano, não tá molhada essa sombra. Não tá molhada. Eu não tô aplicando com o dedo, eu tô aplicando com o pincel e eu não tô nem apertando tanto. Olha isso. Meu Deus do céu. Gente, sério, é muito lindo. Vou voltar com o outro lado e a azul pra mesclar nessa transição aqui as duas cores, sabe? Pra não ficar tão marcado. Amor. Acho que nem você tá preparada pra esse brilho. Gente, é sério. A gente aqui é muito fã da Karim Bacchini e ela testou essas paletas e ficou... E é tão marcante esse vídeo que ela testa que minha esposa ainda lembra. Então, assim... Não dava pra gente ficar indiferente, sabe? Eu não conseguia ficar indiferente a essa paleta por causa de Dona Karim Bacchini. Sim, a culpa é dela. É, tá. Agora, com esse mesmo pincel, só que do lado azul, eu vou pegar... Será que vai dar certo? Vai, vai ter que dar. Eu vou pegar o preto, tá? E seja o que Deus quiser. Com o restinho de azul que tá aqui mesmo pra meio que tentar fundir esse preto nesse azul e... Deus me ajude. Porque se ela for pigmentada assim no preto, meu pai... não vou ficar pegando muito vou tirar bastante o excesso e não sai, entendeu? Não é pó zenta. Ela não é aquela sombra que você faz assim e voa a sombra que você pensa olha, tá saindo o excesso. Não, tá tudo aqui mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Nem sei. E ainda bati o pincel na minha cara. Mas tudo bem, depois a gente conserta. Eu vou dar batidinhas aqui, ó. Com muito cuidado em cima desse azul. Ó. Vou dar uma pressionada pra depositar um pouco mais de preto aqui. E depois a gente volta esfumando esse trem todo. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu realmente não estava pronta pra essa paleta. Eu já sabia o que me esperava. Eu vou pôr igual pra não ficar obviamente diferente, né? Se você vai pôr igual pra não ficar diferente é uma observação ótima essa. Mas enfim. Ó. Agora o que eu vou fazer? Vou limpar o preto desse lado. Meu pai. Gente, pensa num preto. Mas assim, pensa num preto. Não, vou fazer melhor. Não vou ficar perdendo 300 anos aqui limpando. Vou passar esse azul com o dedo no centro porque eu quero ver o que que acontece. Porque se com o pincel foi assim, calcule com o dedo. Deixa eu limpar aqui que é a cagada que eu fiz. antes que piore. É, eu consegui fazer uma cagada servida mesmo aqui. Bati com o preto bem aqui, né? Ai, ai. Falo nada. Tá, vou vir com o meu dedo indicador no azul. A textura da sombra não é tão macia com o dedo, tá? e vou aqui colocar e pressionar bem, bem no centro mesmo. Gente, você não existe. Onde é que já se viu um negócio desse? Olha isso aqui. Tá. Aí, eu não sei nem o que que eu faço agora. Tô tão, tô desconcentrada com essa maquiagem, vocês não estão entendendo. Tá, vou pegar o pincel de novo. o pincel que eu usei pra esfumar as cores mais claras. Só pra dar uma dissipada nesse preto. Pra ele não ficar tão assim, sabe? Tão marcadão. E claro que eu não preciso dizer que eu não vou levar ele pro côncavo, né? Não queremos o preto lá na sobrancelha, então... Aqui eu fiz a burrada de levar ele até um pouco mais pra cima. Mas, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Tá. Já se foi. O brilho do preto sai totalmente, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou limpar esse pincel aqui na minha mão e vou esfumar ele mais aqui. Já que ele está aqui, né, no caso. E fazer a mesma coisa do outro lado. Tá. Pra linha inferior, eu vou aplicar, acho que, só a azul e a lilás pra não fazer tanta bagunça. Porque senão vai ficar um rolê confuso, entendeu? Vou pegar um pincelzinho denso assim, ó. Este aqui é o E20 da Sigma. Ele é bem denso, tá vendo? E eu vou vir na azul aqui e na lilás dentro. Vou fazer nessa ordem pra que daí elas já se fundem melhor, tá? Então, eu vou pegar a azul primeiro. Essa azul é um negócio. Ó, passar aqui. Até o canto interno, na verdade. Ó. Gente, olha isso. Mesma coisa desse lado. Uma das maquiagens mais bonitas que eu já fiz nesse canal. Na minha visão, né, claro. Depois teremos a visão e opinião da minha esposa. Que normalmente é... Pra maquiagem dá pra dizer que é levemente parecida com a minha. Pra minha sorte, ela tem o gosto parecido com o meu. Que é sorte mesmo, né? E, ó. Gente, o que é essa sombra lilás? Ó. Vou pegar um pincel pequenininho assim. Assim. Esse não é pequeno, né? É um pincel tipo pequeno que eu quis dizer. Deixa eu achar ele aqui. Tá. Pra gente iluminar com essa sombra lilás o canto interno. Ó. Ah. Gente. Eu não me conformo com essa paleta. E aqui em cima. Olha este brilho. Assim. Ela não é uma sombra tão iluminadora. Mas funciona, tá? E na minha opinião, humilde opinião, fica belíssimo. Ó. Gente do céu. Muito. Muito belíssimo. Tá. Agora, eu vou finalizar. Máscara de cílios, batom e pãs. E daí eu volto pra gente fazer o desfecho dessa paleta. Minha opinião e tudo mais. Já deu pra ter uma noção aí, porque, né, eu já falei bastante. Mas pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Ah, agora nada. Eu não mostrei pra minha esposa, no caso, né? Tá. Deixa eu mostrar pra ela primeiro. E aí, eu faço isso daí que eu falei. Certo? Meu povo, minha pova. Vamos ver o que ela vai achar. Tá sem. Não tá. Vamos lembrar que não tá com acabamento, né? Assim, deixar clara essa parte. Que as, tá sem máscara de cílios, sem batom e pãs, mas é mais pra gente ter uma noção. É mais pra gente ter uma noção do que ela vai achar, né? Vocês estão gostando, inclusive, dela aparecer assim pra falar, mostrar o que ela acha, mostrar o que ela acha. Pra falar o que ela acha da interação dela nesse sentido? Enfim, Tô tentando trazer conteúdos diferentes, me contem aí. Vou ficar de lado pra vocês momentaneamente pra ela ver. Jesus, é muita luz contra. Ó, a esforça que ela faz pra não aparecer. Não, é por causa da luz. Ó, vou ficar assim. É melhor pra ver? Sim. Uau. Olha aí, amor, olha esse azul. Olha esse lilás. Gente. Tô vendo. É um brilho. É uau. É um brilho. Ridículo. Tá lindo. O que que é esse brilho, cara? Tá lindo, mano. Nossa senhora. Faz um favor, Zaz, pra mim. Limpa esse pincel, Tá vendo essa parte preta, principalmente com papel higiênico? Não, não enxerga nada com esse monte de luz na minha cara. Tá. Esse é o preto que eu passei, ó, saiu na minha mão, vou mostrar pra vocês, e não saiu do pincel. Ó, que normalmente eu limpo e sai certinho na minha mão. Esse saiu na minha mão e não saiu do pincel. Então, tá, eu vou finalizar, finalizar tudo e volto pra gente conversar sobre a paleta e blam, 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 tá? Então, já vem. Muito bem, agora sim, maquiagem finalizada de batom, pra vocês saberem, né, o que eu passei, foi o Floresta Encantada de Pausa pra Feministas. Olha que lindo que ficou com essa magnética. Estou encantada com essa maquiagem. E de máscara de cílios foi a Turbo Soul 5.0, tá, da Eudora, que deixou, deu um leve volume pros meus cílios, deixou bem separadinho, que é uma coisa que eu não costumo gostar, mas dessa vez eu até gostei. E eu não queria também que ficasse tão forte os cílios, porque eu não queria que ele cobrisse a maquiagem, que por sinal, realmente foi uma das maquiagens do canal que eu mais gostei que eu fiz, tá? Vamos falar então agora sobre essa paleta? Cara, é assim, primeiro, ela foi indicação da Karen, né, assim, e as indicações da Karen dificilmente, de verdade, assim, dificilmente me decepcionam, então, sim, eu amei muito a paleta. O que me fez gostar um pouquinho de nada menos dela? Na verdade, que eu não me lembro se a Karen falou nesses vídeos dela, que faz muito tempo que eu assisti e eu procurei não assistir de novo pra não influenciar mais, né, a minha opinião, mas o que eu não gostei tanto é que eu senti que a cor azul, principalmente, não dá pra falar que é azul e lilás, não, acho que mais a cor azul, eu senti que conforme eu apliquei em cima, assim, e tipo, esfreguei em cima, né, pra ela pigmentar e pro brilho acontecer, eu senti que caiu bastante aqui embaixo, assim, sabe? Ó, eu não gostei muito disso, assim, mais até desse lado do que desse lado, mas enfim, mas assim, eu não gostei tanto dessa parte, mas assim, só, tá? Sobre a embalagem, gostei muito, achei muito linda, a embalagem tem essa pegada meio emborrachada, eu espero que, mantendo ela dentro da caixinha, ela não fique com aquele, aquela coisa, aquela textura grudenta, melequenta, sabe? sobre a paleta em si, eu achei perfeita, eu amei as cores, achei que as cores combinam muito bem entre si, eu usei todas as cores nos meus olhos e eu achei que a maquiagem ficou incrível, o espelho é um espelho pequeno, mas eu acho que super funciona, porque você consegue trazer ele bem pra pertinho dos olhos, assim, e super dá pra você esfumar e trabalhar essa região, sabe? Com essa, com esse, com esse espelho, enfim. Cara, não tem o que falar, eu amei muito a paleta, eu achei que as cores brilham, assim, absurdamente, nível Pat McGrath, sabe? Achei que brilha real, assim, com vontade, só amores, tá? Só amores por essa paleta, confesso que eu não esperava muito menos dela, porque a Karen já tinha falado muito bem e a Karen é bastante exigente, quem acompanha a Karen Bacchini deve saber que ela é bastante exigente com brilhos e qualidade de sombras e tudo mais. As sombras mates são, falando especificamente agora um pouco mais das sombras, né? Que eu falei de um monte de coisa e quando eu falei da sombra, eu só falei da azul, na verdade. Mas assim, as cores mates esfumam muito bem, pigmentam muito bem, você consegue, o que eu mais gostei das mates nesse sentido é que você consegue controlar muito bem a intensidade de cada uma no côncavo e você consegue esfumar muito bem, então elas têm essa contraposição que é perfeito, assim, sabe? E o degradê ficou incrível, ficou perfeito, não ficou marcado, as cores conversam muitíssimo bem entre si, esfumam muito bem entre si também, senti que todas as cores, apesar de já ter aplicado tipo a primeira, pigmentou super, esfumou super bem e tudo mais, a segunda, que eu apliquei já em cima de uma sombra, que às vezes acontece da sombra não pigmentar tanto, também pigmentou super bem, e a terceira, que é esse roxinho, esse rosa meio roxo, assim, também pigmentou super bem, esfumou super bem e ela super conversou com todas as outras cores, assim, então não tem o que falar, o brilho delas eu não preciso falar, o preto é bem preto, tanto que a minha esposa teve um trabalho, assim, considerável para tirar a sombra preta do pincel que eu pedi para ela tirar para mim, e ela ficou lá esfregando, tendo um trampo lá, né mozinha, para tirar o preto, esse preto tem brilhinhos prateados e acho que até azulados, mas não aparecem tanto esses brilhos na pálpebra, porque como qualquer sombra de brilho, quando você esfuma, naturalmente o brilho sai, mas o que eu também gostei desse ponto aqui, ela sai, mas ela não desceu, ela não cagou o resto da maquiagem, sabe, ela saiu e só saiu, só isso, ficou de boas, não cagou o resto, todas as cores são perfeitas, todas as cores são muito pigmentadas, essa paleta não é cara, eu acho que eu paguei em torno de 150, não, menos, foi 130 nessa paleta, e ela nem estava em promoção, então assim, ela não é uma paleta cara, e ela vale muito, assim, de verdade, ela vale muito esse preço, assim, de verdade, muito, muito boa, perfeita, eu também embalagem, eu também tudo, 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 e é isso, tá, esse foi então o nosso vídeo de primeiras impressões das paletinhas da Caleidos, como aqui fala sobre o canal, eu realmente espero que vocês me deem algum tipo de retorno sobre essa conversa que a gente teve, sobre essas coisas que eu pontuei pra vocês, quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês estão achando do canal, o que vocês sentem, pode ser sincero, é, por favor, sejam sinceros, porque assim a gente consegue trazer um conteúdo de relevância, na verdade, pra vocês, e que a gente curta também um pouco, óbvio que eu quero manter essa leveza especialmente nesse momento que a gente tá vivendo uma coisa tipo de filme, praticamente, né, inacreditável, e nesse momento de quarentena e tudo mais, então a ideia é sim trazer um conteúdo mais leve e até mais superficial, né, pra realmente trazer um pouco essa leveza, mas, isso não quer dizer que não é pra ser nada, sabe assim, que não é pra vocês me ignorarem e tudo mais, não, eu quero realmente saber o que é que vocês querem, né, o que vocês procuram quando vocês estão assistindo um canal de beleza, enfim, e é isso, tá bom? Quem for novo por aqui seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, peço por gentileza que você se inscreva aí se você tiver gostado do vídeo, tiver gostado da pegada do conteúdo, enfim, e se quiser me seguir lá no Insta também vai ser muito bem-vindo, eu, lá eu sou de make-up com dois astros por lá também, tá bom? E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, e como eu já falei, se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo, um tchauzinho ali da minha esposa pra vocês, um grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau!